Olha só pessoal, estou aqui na praia de Ixaba do Ceará E na beira da praia lá, a gente encontra muitas pedras bonitas E eu separei essas aqui que eu encontrei Olha só a cor de uma pedra dessa aqui Bem diferente, tem essas aqui meio foscas De uma cor diferente, arrocheada Umas branquinhas Olha essa daqui como é bonita a cor Achei essa redondinha aqui Tem essa daqui com brilho Essa aqui é bonita Será que é uma pedra preciosa? Acho que não Olha essa Que linda também Essa aqui Tem umas foscas e tem umas que tem brilho Vou levar algumas dessas aqui Na coleção de pedras Gostei dessa, hein?